E aí galera tudo certo com vocês é hoje o tema da aplicação e para onde já deve ter visto esse spoiler aqui no título do vídeo vai ser a sonoplastia do vai lá namoro então a gente vai conseguir brincar com a sonoplastia do vai lá namoro então ela é bem simples é basicamente que é um é um sistema de grid aqui com alguns botões aonde cada botão aqui vai disparar um tipo de sound do JavaScript né então disparar os sons aqui no navegador do usuário né a partir do clima ou realmente clicando pelo teclado né então aqui vai ter o atalho né do teclado que o usuário pode clicar aqui e também disparar disparar o som então essa aplicação que ela não vai ter figma porque ela é bem simples então eu perdi muito mais tempo desenvolvendo o layout do figma aqui do que eu vou ficar aqui codando ela mesmo porque no figma eu sou eu sou péssimo então espero que vocês curtam o projeto e bora codar então bora lá colocar mão na massa né eu vou fazer um pouquinho diferente que eu fazia os outros vídeos é que eu já tinha uma estrutura inicial né então hoje eu vou começar um projeto do zero do zero mesmo então eu queria uma pasta que chamada sonoplastia do vai lá namoro de um ls ela tá totalmente vazia a primeira coisa não fazer aqui dá um cold.com e aí o ele vai abrir o VS Code nessa pasta né então ela tá vazia não tem nada aqui né primeira coisa clicar com o direito aqui new file vamos criar aqui um index.html então a gente vai criar nosso nosso html obviamente é e aqui no VS Code se a gente botar um html e selecionar esse html5 aqui ele já vai criar um html5 aqui com a estrutura inicial né com o read e com o body né eu só dei um tab aqui para ficar um pouco melhor a orientação aqui vamos colocar já um ptbr e vamos mudar esse title aqui para um sonoplastia do vai vai dar opa vai não né vai dar namoro beleza beleza e vamos colocar aqui o famoso h1 com o lar mundo eu quero mostrar uma coisinha para vocês aqui é uma exceção que você tem que ter no VS Code que eu acho muito importante eu acho que em outros vídeos eu não comentei dela tá que é o live server o que que serve essa extensão aqui ele serve para rodar esse esse arquivo no navegador né então ele abriu aqui em outra janela para mim deixa eu jogar aqui para o lado ele já abre o código aqui no navegador né então ele não precisa arrastar o arquivo e abrir o navegador outra vantagem que ele fica muito no arquivo então se eu botar qualquer coisa aqui salvar já tá atualizado sabe já tá já atualizou o navegador sem precisar ficar dando fazendo cansa cansando da f5 né ele já faz esse serviço aqui para para nós beleza acho que é isso não esqueci de falar nada dessa vez então vamos estruturar o nosso html ele é bem bem simples mesmo vai ser uma div e aqui eu sempre gosto de colocar aquele id app né que é o core da nossa aplicação aqui eu vou ter um h1 escrito sonoplatia do vai dar namoro e aqui a gente vai ter uma UL com vários LIs né nessa UL que eu vou colocar uma classe chamada sounds e aqui vai estar nossa lista de sons né ele é bem simples né é um h1 escrito vai dar namoro e a lista dos botões né onde o usuário pode é pode clicar em cada em cada botão então aqui cada ali que vai ser estrutura vai ser um botão aonde vai ter um spam esse spam vai ser o atalho né que o usuário pode clicar no teclado então vou botar só o x aqui por dezembro e aqui aqui eu fiz um pouquinho do usuário aqui né label opa label não label opa label que é o nome do som né então vou botar aqui ó é o ele gosta aqui aí vamos duplicar mais alguns aqui vamos duplicar mais um opa faltou uma coisa aqui antes de começar a duplicar que é o type mesmo que a gente não vai usar isso aqui né depois a gente vai fazer via javascript mas vou colocar só alguns para conseguir ver em tela né então só botar esqueci de botar o type o type button né então ele gosta aqui daí tem o ui também né o ui é o que é isso meu filho calma e se ela botar mais um aqui o cavalo que é o clássico também cavalo e aqui eu vou selecionar todos eles tá e vou dar um ctrl shift d aqui ó vou duplicar duas vezes então 4 8 12 12 botões aqui só para ter algo em tela só para conseguir testando ali o estilo beleza vamos ver em tela ali ó tá bonitão aqui né tá o título aqui e os botõezinhos sem nenhuma ação né mas eu tenho os botõezinhos bonitão tá bora lá criar parte dos estilos então vou criar uma pastinha aqui chamada styles e aqui a gente vai botar o nosso reset global né então vou botar aqui o chamado global SS aqui a gente vai zerar todas as margens pedem e botar todos os elementos com box size em border box beleza aqui no root a gente vai colocar as nossas cores né então vai ter três variáveis ali a gente vai ter uma chamada text aqui é um f5 f6 fa uma outra variável chamada red que é o nosso vermelho tem ali né cb405 c e a gente vai ter também o red dark que é um vermelho um pouquinho mais escuro né que aí é o 8 a 0013 beleza beleza acho que é só essas três cores e aqui no body a gente vai colocar um ponte falar que todos todos os textos a gente tem pouco também né mas é sempre bom de prender para essa configuração aqui para projetos maiores né falar que vai ser 400 um rain que é o 16 pixels né que é o padrão se o navegador me tiver com uma fonte fonte normal né que é 16 pixels a fonte vai ser do tipo lato né o fonte family e aqui caso não acha lato a gente bota uma fonte san serife né serife e aqui no body também eu vou colocar o background aqui a gente vai usar um radial gradiente então vou falar que ele vai ser do tipo circle aqui vai ser o primeiro vermelho ali né que é o red ele vai começar com 0% e obviamente o outro aqui é o nosso outro vermelho né que é o red dark vai até a 100% não tem muito segredo aqui né do ponto 0 até o ponto 100 né o começo do 0 até o 100 né e daí forma aquele radial é a gradiente e aí vamos importar nosso estilo aqui no html né então vou usar aqui o link e aí já pega o snippet css só me tem que atualizar aqui o caminho né aqui é ponto barra styles global css e se for vir aqui no navegador já tá atualizado bonitinho aqui ó ele só não pegou a foto colocar color né agora que eu vi aqui vou colocar aqui no body e o color vai ser o touch ó daí já pegou a cor a cor blanca eu só não sei porque o botão não pega também né aqui daqui ele vai pegar tá vamos fazer uma coisa diferente e geralmente o que que eu faço é que body e botão né parte de texto e cor fica nesse grupo aqui porque tu viu que o botão ele não ficou com o texto branco ali não sei porque que ele não considera no body né então geralmente no global sempre quando é ponto né cor tamanho de fonte enfim tem que colocar o body o button tipo input é o text area sei lá enfim esses outros elementos sempre tem que colocar eles manualmente tá não sei porque não pega mas realmente aqui no superiante vai ter só o body o botão então vou deixar só esses dois e aí pegou é pegou certinho beleza então eu vou criar outros arquivos aqui que eu sei que vai ter tá a gente vai ter o app que é onde que tá o core da nossa aplicação né que é o app aqui ó e o sound então eu vou criar esses dois arquivos para não cometer sempre aquela garra de esquecer de importar porque eu acabei de me lembrar disso né então aqui já faço a importação global né então aqui eu vou dar um arroba import e aqui vou importar o nosso dois arquivos ponto barra app vou dar um ponto shift d aqui e aqui eu vou botar um sound sempre vai dar aquele gap lá de eu criar o estilo aqui de ver que não tá atualizando e eu sempre esqueço de importar aqui e aí uma outra configuração que eu faço sempre é eu só importo um único arquivo né que é o global e aí dentro do global eu importo os outros arquivos para não ficar aqui uma chuva de importes né então já estão importados não tem nada neles aqui né mas já estão é pra tá funcionando né deixa eu testar aqui vamos vir aqui no app vamos botar um background background blue aqui só pra ver se deu boa olha lá já pegou beleza e aí uma outra coisa que esse aqui eu tenho que copiar aqui senão eu não decoro esse link aqui que é a parte do... da ponta né que é lá do fontenso então deixa eu colar ele aqui ó aqui o script para carregar as fontes né e aqui a ponta que a gente selecionou né a gente vai ter duas fontes né que é o arquivo black que vai ser usado no h1 e a lato que é a 700 que vai ser usado aqui no... na label né no spam beleza deixa eu jogar esse carinha aqui pro lado tá vamos lá pro app então vamos aqui pro... pro nosso... pro nosso app o app vai ter dois elementos né que é o nosso h1 e a nossa ul então aqui vai ser um display flex e um flex direction column quero colocar meu h1 e minha ul uma embaixo do outro e aqui eu vou colocar um row gap de 48px pra poder afastar 48px um do outro ó e eu faço os 48 aqui uma outra coisa que eu vou ter aqui no app é um padding de 48px que é pra afastar os laterais e de cima e embaixo né faço 48 aqui e 48 aqui e obviamente aqui embaixo só que não tá... não tá até lá embaixo né então não vai... não vai dar pra ver né outra coisa que eu quero fazer então eu vou botar aqui de novo aquele background azul é que eu quero botar esses elementos bem no meio da tela como que eu vou conseguir colocar eles bem no meio da tela? primeiro fazendo com o meu pai né que é o pai desse aul aqui que é essa dvf aqui né ocupe 100% então eu vou falar aqui no css que eu quero que ele ocupe no mínimo 100% do view rate né bh não né bh não, bh é o estado lá né aqui é o bh né que é o view rate então eu vou pegar 100% se eu botar só 90 aqui só por exemplo pegou só 90% né então tô pegando 100% aqui do view rate do usuário né no mínimo né caso precisar gerar algum scroll né nesse caso não vai ter né mas só pra pra explicar aqui a tag do mínimo né ele vai pegar no mínimo isso beleza e aí pra conseguir centralizar esse carinha bem no meio aqui eu vou ter que vir lá no meu sounds e falar aqui pra ele falar aqui né eu vou ter uma margem alto zero o que que é esse alto zero aqui né o primeiro parâmetro é bottom e top né e o segundo parâmetro é left e right eu não quero botar margens laterais então eu botei zero e o que que esse alto faz no top e no bottom né ele vai tentar pegar o máximo de margem possível então se eu pegar o máximo de margem possível em cima e embaixo obviamente ele vai ficar no meio da tela né então essa ideia de usar esse alto ó ele ficou bem no meio aqui né talvez ele não fique bem bem no meio é porque tem o row gap que caso a tela fica menor né só pra gente garantir que ele não opa não tô conseguindo pegar o bottom aqui só caso fique menor né pra não deixar tão colado ali né e também tem os padding né mas já ficou meio que no meio aqui na na visão do é do usuário acho que do sounds não vai fazer nada agora né só queria mostrar porque que eu fiz aquele mínimo né e aí como que vai centralizar os botões senão acaba esquecendo e comenta depois só coloca as propriedades e acaba esquecendo Beleza acho que é só isso tudo no app né acho que é só isso ah faltou um align items center né colocar eles bem no no meio da tela Beleza vamos utilizar nosso h1 aqui então apps h1 que que vai ser nosso h1 aqui vou colocar um font size de 4rem um line rate aqui de 3.5rem né 4rem aqui é 64 né e aqui é 56 56px aqui entre as linhas né porque provavelmente ele vai quebrar isso aqui né em duas linhas então já vou mostrar como que eu vou quebrar aqui ah daí eu tenho essa altura entre o texto né então tipo quebrado aqui né o line rate é essa altura entre os elementos ali então pra conseguir quebrar aqui eu vou falar que ele vai ter uma largura máxima de 700px então ó eu já consigo quebrar aqui é o texto e obviamente se ele quiser ele pode ocupar 100% da tela aqui eu vou botar a nossa font family lá diferente né que é a nossa archive black acho que eu escolhi certo né acho que não ah onde que tá ela aqui archivo archivo black aqui ó essa fonte aqui ah o texto eu quero colocar tudo em uppercase então uppercase ele fica todo em caixa alta aqui e o font weight dela aqui é 400 ó já ficou top da bala e aí eu quero centralizar o texto no meio né então o texão é center e aí pra dar um pouquinho de efeito aqui não vai ser muito efeito mas já vai ficar um pouquinho mais bonito eu quero botar uma bordinha né mas essa bordinha eu não vou botar com border eu vou botar com uma sombra então no texto aqui você pode usar uma propriedade chamada text shadow que é como se fosse o box shadow só que pra texto então aqui 2px no x 2px no y e aqui a cor eu vou botar o red então ó bem sutil ali né deixa eu até botar um inspecionar aqui só pra ver ó bem sutil ali ó então coloca uma sombrinha bem bem fraquinha ali e já dá uma estilera beleza eu acho que é isso acho que é isso vamos pro sounds ali então vamos utilizar nossos sounds aqui é o que que vai acontecer aqui nos sounds né primeira coisa list style known né quero tirar aqueles bullets da lista outra coisa vou usar um display grid eu quero usar um sistema de grade aqui né quero trabalhar com linhas e colunas é aí eu vou usar uma propriedade chamada template columns aqui e vou falar que por linha vai ter quatro elementos né então vai ter quatro colunas né então bota um repeat de quatro e fala que cada um vai ocupar uma fração né então todos vão ter é o mesmo tamanho aqui né de uma fraccione uma pressione beleza obviamente só não ficou certinho aqui porque provavelmente quem tá ocupando 100% aqui é a minha ali ó deixa eu botar um background aqui ó background blue quem tá ocupando 100% é ali né o button não tá né então depois a gente bota um width 100% daí o button já ocupa é 100% é por isso que ficou distuando esse tamanho aqui né mas é pra ficar um tamanho igual né por isso que parece ser um fa aqui e aí eu botei esse background só pra mostrar aqui o gap né o gap vai ser a distância entre as linhas e as colunas né eu posso botar o row gap o column gap né como usei aqui o column gap né que é só a altura entre as linhas né mas se eu botar só um gap ele vai pegar tanto o column quanto o row né é como se fosse o margin sabe você pode fracionar os parâmetros né então se eu botar só um único ele serve pros dois e aí eu boto 32 nas laterais que é o meu column gap e 32 no row gap né que é entre as linhas ah beleza 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 acho que é isso o ali não vai ter nenhuma utilização né então eu já vou direto pro button aqui o button eu vou colocar aqui já um width 100% pra ele ocupar 100% aqui ó é beleza então vamos pra utilização do nosso do nosso botão aqui né o nosso botão então ele vai ocupar 100% ele vai ter um padding aqui de 20px um border radius de 10px e um background aqui ele vai ser o nosso background vermelho tá só que ele é um vermelho com opacidade então eu vou botar ele não vou usar variável aqui né e aqui eu vou usar aquele vermelho com opacidade então vai ser o rg rg b a e aqui o nosso vermelho lá né 1 3 8 0 19 e aqui 0.4 de opacidade aqui só faltou botar a vírgula aqui no botão vai ser um display flat um align item center porque eu quero deixar em linha né então não preciso botar o flex direction né então vai estar o span e o label um do lado do outro e eu quero que esse alinhe ao centro né e aqui eu vou colocar um column gap de 16px opa 16px que é pra passar 16 pixels um do outro aqui né é o botão também ele vai ter um box shadow tá vai ter um box shadow aqui que é um box shadow de um px um px no x no y 6 de blur e aqui uma outra cor que é um rgba que é o nosso branco né um branco com opacidade eu sempre confundo ao escrever rgba sempre troco aqui o g e o b e aqui é um branco com opacidade né então 255 255 255 255 e aqui 0 2 0.2 vou deixar um espaço aqui beleza e aí no botão aqui vamos colocar o tamanho da fonte então 1.125 RAM de ponto size um line 18px no caso né um line rate de opa line rate de 1.5 que é 24px eu quero alinhar o texto ao centro e aqui também vou botar um text transformer uppercase né pra deixar o texto todo em caixa alta ah e tem mais um fonte weight 700 que é o fonte bold beleza beleza só faltou colocar a borda né ah eu me confundi aqui tá na hora de escrever eu troquei as bolas né eu troquei as bolas essa aqui é a cor da borda né então esse aqui é um border de 1px solid que é a nossa cor branca que é o branco opacidade aí o border o box o box shadow né é um outro vermelho aqui né então eu troquei totalmente as bolas aqui é um rgba aqui 67 0 0 13 é um outro vermelho né com 0.60 de opacidade agora sim ah não viu é tá uma borda muito escura cara tá muito estranho tá muito estranho esse text align center não mudou nada tá ó tudo muda aqui não troca nada como que ele vai funcionar aqui né eu preciso falar que o label ocupe 100% aí meu texto fica no meio né vai ficar no meio né vamos vir aqui no sounds dentro do button eu vou ter meu label né vamos botar um background aqui nesse um background bloke ó tá lá então eu preciso falar que ele vai ser um flex 1 tá um label não vai ter mais nada ele vai ter só esse flex 1 mesmo só pra fazer ele ocupar 100% né por isso que tem esse label senão não precisaria nem ter essa tag né podia ser o o texto puro aqui mesmo sem esse label eu só tenho ele mesmo pra conseguir é centralizar ele aqui no meio né se não tivesse ele não não teria como fazer é como fazer isso né e aí vamos utilizar o spam aqui né então eu vou só selecionar aqui ó dar um ctrl shift d pra ficar um pouquinho mais prático aqui e aí vai ser dentro do button o spam o que que vai ter no spam aqui a gente vai ter um padding 5px em cima e embaixo e 10px nas laterais vai ter um border radius de 4px um border aqui a mesma coisa do botão né então um px solid opa solid e aqui opa não é var aqui é um rgba 255 opa 2 opa 255 vírgula 255 e aí 0.2 e mais um box shadowzito aqui né que é basicamente esse box shadow aqui ó copiar ele aqui só que ao invés de 6 aqui a gente bota 3 e aí deixa eu dar um espaçozinho aqui ó pra ficar um pouquinho mais organizado aqui ó e aqui também falta o arx espaço e ó vamos lá ó tá o nosso atalho aqui ó o que tá faltando aqui um pouquinho de magia né a magia de um hover né pra ter aquela interação mais empolgante com o usuário né então aqui dentro do sounds dentro do meu botão quando tiver um hover o que eu quero fazer eu quero colocar um cursor pointer que eu não sei porque isso não vem no ativamento do navegador né quando colocar o mouse por cima do botão né ele faz essa mãozinha aqui né fica essa mãozinha aqui é cursor pointer hover e o background aqui ele vai mudar pro var red dark ó top né ele só tá bugando aqui com o label o label ele tem um próprio cursor pointer né o próprio cursor quando tem um hover por cima né então vou falar aqui que no no label eu quero tirar os eventos então vou botar aqui é user events não é algum qual que é? é alguma coisa? pointer events none aí não vai acontecer nada quando ó botar o mouse por cima do hover e não consigo nem selecionar ele né porque tem uma tag nova aqui no ah no label eu não podia selecionar ele igual deixa eu ver eu achava que dava pra selecionar um label né aprendendo coisas novas com o label tá eu achei que dava pra selecionar mas não dá pra selecionar não por default mas enfim ó deixa eu testar aqui ó deixa eu mostrar aqui ó pra ver que funciona tá vamos copiar esse pointer events e vamos botar no h1 ó curte só ó hoje eu seleciono aqui ó tô selecionando né se eu botar o pointer events mas eu continuo selecionando ah eu confundi cara é o user select cara ignora 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 eu me confundi as propriedades cara é muita propriedade pra pouca memória né é muita propriedade pra pouca memória é o user select cara beleza então por default eu descobri que já vem o user select none no label então eu não consegui selecionar um label mas beleza beleza o que que eu tava fazendo ah o hover né ó beleza cursor pointer background aqui o que falta colocar aqui é um transition né pra deixar um pouquinho mais desculpa um pouquinho mais suave então aqui eu falo o que eu quero na propriedade background e de 0.4 batendo similésimos né ó lá aí ficou top da balada toperson off balada então vamos lá ah antes de ir pro javascript eu tava esquecendo de um carinha bem importantinho né bem importante na verdade é pra só parte de estilo né profissionalidade não é nada importante né é não é muito relevante é a parte dos tem uns coraçõezinhos né que fica um coraçãozinho aqui um no meio e um aqui embaixo então aqui vamos vamos fechar tudo aqui vamos ocultar esse carinha aqui e vamos criar uma nova pasta chamada assets aqui fica nossos arquivos estáticos né aqui deixa eu copiar ele aqui e colar aqui que é o nosso hurt né nosso nosso coraçãozinho aqui aí novamente eu vou deixar todos os links aqui tá eu vou prometer o puno drive daí vocês conseguem conseguem é baixar ele esse cara aqui eu vou colocar lá dentro do do app tá essa parte de estilo aqui então eu vou colocar lá dentro é do app e aí eu vou renderizar esses dois carinhas aqui como um background de image tá então aqui eu vou colocar duas jives e aí cada uma vai ter duas classes aqui a gente vai ter uma background hurt de coração né e a outra background hurt de small né aí vai ficar um coração central aqui e aí esse outro aqui com dois coraçõezinhos menor um em cada em cada lado deixa eu copiar esse cara aqui e vamos lá pro pro app deixa eu botar aqui do lado assim ó o que que vai ser o background hurt aqui vai ser um position fixat fixat aqui eu vou colocar um inset zero para ele botar zero em todos em todos os eixos aqui eu vou ter um background carregando ao invés de ser uma cor carregando um arquivo né então url aqui ponto barra na verdade ponto barra assets hurt opa hurt png aqui background eu tô ponto e vírgula aqui background repeat no repeat background size é content ele vai tentar pegar 100% e aí o background position position é center e aí vai ter mais um background size que é o tamanho do elemento aqui vai ser mil peixes tá lá o coração gigante o que que a gente precisa fazer com ele jogar ele para trás então a gente bota um z index aqui de menos um para ele ficar atrás dos botões ó fica atrás dos botões e vamos colocar uma opacidade para ele então uma opacidade de 0.08 né ó o coraçãozinho bem bem fraquinho né tá e para o outro coração cara é basicamente quase a mesma coisa aqui né que vai duplicar novamente só que a gente vai colocar small ambos vão ter fixer o inset 0 para reconhecer todos os eixos né o inset 0 é top 0 left 0 bottom 0 e right 0 então ele reconhece todo o tamanho ali né do normalmente usando o body né como o body tá com o app dentro que ocupa no mínimo 100% então ele vai conhecer a tela inteira aqui né tem ciência do tamanho da tela inteira aqui aqui eu vou carregar duas vezes né então a mesma imagem então vou colocar a primeira vez vírgula segunda eu consigo carregar duas vezes ambos vão ser repeat ambos vão ser contain só o positive vai ser um pouquinho diferente o primeiro é um left de 30px e o segundo coração vai carregar no right orientação em right com 400px de é de distância e aí o size aqui dos dois corações é de metade do tamanho né 500 então se eu salvar tá aqui ó tem um coraçãozinho aqui embaixo e o outro é aqui em cima aqui ó quando eu carrego dois parâmetros né se eu colocar um único parâmetro vai representar para os dois né então se eu botar um no repeat vai ser para o primeiro e para o segundo se eu colocar dois ele vai ser equivalente né então o primeiro parâmetro vai ser para essa primeira importação importações né para essa primeira importação e o segundo para essa eu posso dar um exemplo aqui no size né como eu botei só um único parâmetro vai representar os dois né o coração da direita o da esquerda na verdade e o da direita né se eu colocar uma vírgula aqui esse segundo parâmetro vai representar esse coração aqui da direita que foi o segundo coração que eu carreguei né e aí é o que tá nessa posição vamos supor que eu coloco 100px o primeiro vai ser 500 e o segundo vai ser 100 ó ele fica bem piquenique mas como eu quero que os dois temos um tamanho vai ficar 500 né só para dar um exemplo né só para dar um exemplo e esse 30 e 400 né que eu não expliquei é a altura do topo tá então se eu botar aqui ó 100 é 100 px que ele tá no topo né só esse aqui tá 30 né e eu botei 400 para ele tá lá em baixinho aqui né podia tá até um pouco mais na minha tela né mas como eu sei que tem telas um pouco menor então acho que esse aqui deve se encaixar um bom tamanho para todo mundo né e se você tiver uma tela um pouquinho menor cara vai brincando com essas alturas aqui aí tu consegue regular um pouco um pouco essa altura beleza e aí vamos para o nosso javascript eu acho que é isso de estilo e de e de HTML que nós teria que fazer e eu acho que agora só falta o nosso bom e velho JS então bora lá bora lá bora lá vamos vamos pegar nossos sons né então como eu sou um cara muita gente fina muita gente fina muita gente fina eu já tenho os sons tudo baixado aqui para nós então vou deixar obviamente no arquivo no drive ali com todos os áudios baixados tá então estão todos aqui e outro carinho também para facilitar aqui para nós vai ter um json aqui que já vai ter todos os sons aqui então já está mapeado a tecla de atalho né que eu chamei de hotkey aqui que é por exemplo o Q aí o Q vai disparar vai ter a label UI e vai disparar o som UI né e assim por diante né não sei quantos sons aqui tem mas deve ter uns 10 ou 12 sons aqui né não parei para contar eu vou deixar um arquivo no um link no drive ali você consegue baixar pegar obviamente esse json aqui e pegar a lista dos sons beleza então vamos aqui ó criar um arquivo chamado uma pasta chamada scripts index e aqui também a gente vai ter o nosso index.js beleza e aí vamos tentar tentar aqui já testar a importação né eu vou criar uma uma função na verdade que function test só para ver se importou certinho vou botar um .log escrito aqui olarmundo e aí lá no nosso index.html bem no body aqui no final do body né a gente coloca uma tag é script e aqui a gente carrega o nosso script que é dentro de script o index.html e aí vamos pegar aqui no onclick desse botão aqui no onclick vamos disparar aqui a nossa função teste não lembro mais era teste teste vamos ter mudo aqui ó e aí vamos pegar aqui no navegador opa é só isso aqui olha lá olha lá já deu já deu boa a importação do nosso do nosso do nosso script beleza a primeira coisa que a gente vai fazer aqui a gente vai ter uma variável que vai ser os nossos sons então vamos criar uma variável chamada sounds e aí dentro dela que a gente vai ter todos os nossos sons né aqui eu vou fazer um fetch para conseguir recuperar os nossos dados então aqui . . . barra e aqui a gente vai carregar o arquivo sounds .json aqui vai precisar fazer um dem para pegar os nossos dados e aí eu vou ter que converter esses dados o response em json e aqui em mais um dem a gente vai conseguir recuperar os dados então se eu der um console.log aqui ó nesse data quando eu carregar o script provavelmente ele vai carregar aqui o nosso json com todos os nossos sons aqui ó hotkey, label e path beleza e aí a ideia mesmo é pegar esse data aqui e passar para os sons ok 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 agora quando eu carregar os sons aqui a gente vai precisar fazer um map para conseguir renderizar eles aqui em tela né senão não vai ter como a gente renderizar todos esses itens dinamicamente né caso a gente tira um item lá ele já ele já brota em tela né então vou fazer um map né que é um laço em cima de cada som então vou fazer disparar aqui uma iron function e vamos colocar um console.log em cada som se eu fizer assim ele vai disparar cada log um som aqui ó ao invés de printar o array inteiro né foi quando eu coloquei só o print nos sounds aqui eu tô botando na variável sound cada item desse array né então cada interação ele tá valendo uma posição do array né então primeira posição tem esse segundo tem esse segundo tem esse terceira tem esse né quarta tem esse e assim em diante o que que eu vou fazer aqui aqui eu vou criar meus elementos então eu vou criar uma li então aqui eu vou pegar um document.createelement vou criar uma li e vou criar o meu button né então vou criar o meu o meu button aqui no button eu já vou setar um atributo que é o onClick que é o onClick que a gente vai disparar é uma função né vamos criar essa função aqui em cima só pra testar então function aqui eu vou chamar de onSound sei lá pra tocar o som né aqui eu vou precisar receber o nome do som né o o índice do som na verdade que é a posição dele dele no array então vou receber um um index aqui e aqui vamos só dar um control.log nesse index pra saber que chegou né sei lá tocar o som e enter print a variável do index e aqui eu vou colocar um um template string né pra gente colocar a nossa função um som e aqui no parâmetro eu vou passar o index né então aqui no próprio map né eu consigo pegar a posição do elemento né primeiro parâmetro eu pego o elemento em si né o valor daquele que contém naquela posição do array né e o segundo parâmetro eu consigo pegar qual posição que ele é né então na primeira direção é 0 na segunda é 1, 2, 3 né então esse aqui é o index então vou colocar aqui e esse aqui é um template string né eu consigo misturar variáveis JavaScript com strings normais né então aqui eu tenho uma string que é o nome da minha função né e aqui como eu tô colocando uma variável né que é um valor que vai ser dinâmico né então primeira 0, 2, 3, enfim e por aí vai eu acho que é isso eu acho que é isso eu preciso selecionar meus sounds aqui né então preciso selecionar este element então vou pegar aqui o element 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 sounds aqui vai ser document . carry selector e aqui eu vou botar . sounds para selecionar esse elemento aqui essa class aqui né aqui ali eu vou dar um append shield vou passar o button e aí dentro de sounds eu vou dar um append shield e vou passar a minha l então vamos apagar todos esses elementos aqui eu vou deixar só um para a gente ter de exemplo aqui então vou apagar todos aqui vou deixar esse aqui comentado só como exemplo e vamos ver se ele vai criar certinho aqui para nós é beleza ficou vazio né porque a gente não passou a gente não passou nada para ele aqui né então vamos colocar aqui no botão é eu vou precisar criar um label aqui também né então tem que criar um label e um spam né então o label então document.create element aqui eu vou criar um label e vou criar o spam também aqui no label aqui no label o inner html vai ser o sound . acho que é label mesmo né eu até esqueci já acho que é label deixa eu pegar aqui as propriedades é label e hotkey né então aqui é .label e aí no spam copiei e colei aqui para ficar mais prático só mudo para spam no inner html aqui é o hotkey e aí obviamente no meu botão aqui eu tenho que dar um append shield para inserir o spam primeiro e depois inserir o label eu acho que eu posso até deixar um pouco mais organizado assim ó aqui ó esse aqui é para inserir o spam e esse aqui é para inserir o label aqui exceto o atributo do button pode ser até aqui ó acho que assim fica mais organizado e aqui a gente dá um append no button para que a gente termine de estruturar o button né e aqui a gente dá um append no li ó e tá lá uma coisa que eu esqueci de fazer é limitar o tamanho desses botões eles estão muito largos aqui né então deixa eu vir aqui no sounds que eu acabei esquecendo de fazer isso aqui e falar que ele pode ocupar 100% mas o max width dele aqui vai ser 900px ó e daí ficou todo azaralhado o grid aqui né eu tenho que botar uma altura mínima né para cada para cada elemento senão não vai dar certo eu acho que na verdade é mais que uma calça para uma jovem de 16 anos é mais que 300 reais né é eu não me lembro aonde que eu coloquei a parte do do tamanho máximo esqueci onde que eu configurei eu acho que é a C eu acho que é a C mas vamos aqui no no chute aqui mesmo não será 1200 só que eu tinha colocado acho que uma altura máxima né para cada elemento acho que eu tinha feito diferente espere aqui ó no botão eu coloquei só nas laterais beleza e aí aqui eu coloquei uma altura padrão para cada um foi uma altura de 82 aí todos ficam com a mesma com a mesma altura que é ruim das vezes fazendo improviso né eu tenho minha colinha aqui do lado mas as vezes eu vou indo improviso aqui e eu acabo esquecendo alguma coisa que eu arrumei que eu não lembro porque que eu fiz aquilo né porque se não tem um layout no Figma beleza aqui foi tudo meio que no não tinha layout né então eu me basei meio que no código que eu fiz aqui porque eu tinha que testar né como que ia ficar a tela então eu já estou meio que me baseando nele e aí eu acabo fazendo essas cagadinhas aqui mas beleza agora ficou certinho acho que 900 está bom o tamanho de cada de cada botão aqui o texto está no centro todos estão com o mesmo tamanho perfeito e gerou os botões dinâmicos né então está todos os nossos botões dinâmicos deixa eu ver se um click está funcionando certinho aqui deixa eu dar um vou despecionar aqui ó esse aqui é o som 0 ó o som 1 o som 5 o som 10 o som 12 aí ó está pegando o nosso o nosso id porque que eu preciso desse id né para a gente conseguir recuperar a partir dos sons né qual som tem que tocar então aqui ó vamos fazer mais um na verdade eu posso usar esse próprio console.log aqui ó ao invés de printar o index eu vou pegar nos meus sons nos meus sounds né vou passar esse index porque é a posição do array né então quando eu clicar no primeiro aqui ele vai passar a posição 0 passando a posição 0 aqui né entre chaves eu vou pegar essa primeira posição ó aí eu vou recuperar esse objeto então se eu botar um ponto path aqui eu vou pegar essa string aqui né que é o caminho do som então se eu salvar aqui e clicar lá ó ele está mostrando o path do som para nós agora ao invés de ser só um número né eu preciso disso para a gente saber qual som tem que tocar e agora aqui é bem simples eu vou passar esse path para uma variável então eu vou chamar de path sound vou copiar isso aqui então aqui eu vou ter o path sound eu posso apagar esse carinha aqui e agora eu vou criar meu sound né então aqui sound é igual new audio na verdade é áudio né podia ser chamado de áudio né se chama de sound e aqui eu passo o caminho do som né então eu vou passar o path sound aqui e aí é só dar um sound.play easy piece aqui ó top né talvez para você seja meio baixo aí tá porque eu não sei porque eu não consegui aumentar o som aqui do best eu vejo que no best está saindo um pouquinho alto aqui mas não sei qual o volume que estão ouvindo tá mas está saindo tá confia na minha palavra e se você estiver acompanhando fizendo o código enquanto eu estou fazendo você seguir os passinhos certinho que deve estar saindo o som aqui aqui vai ter um probleminha o que que é o probleminha cada clique ele vai gerar um novo new sound tá um new audio no caso né então se eu clicar várias vezes aqui ó ele fica nesse eco aqui tá ligado quer dizer até terminar o último áudio né então aqui a gente vai ter que fazer um sistema de cache então se ele estiver tocando um áudio já a gente tem que parar esse áudio e retocar ele sabe para não ficar nesse nesse eco sabe então a ideia é configurar isso mesmo tá beleza o que que a gente vai fazer aqui agora para tentar evitar esse esse eco infinito ali a gente vai criar um map aqui que eu vou chamar de sounds cache que é o nosso cache dos áudios esse cara aqui vai ser um map que daí fica mais fácil de acessar o index né bem mais mais prático não vai ser um array né não é certo que vai ter todos aqueles áudios sendo executados a gente faz um map para a gente ter uma chave valor com o próprio index aqui né também podia ser um objeto né mas vamos fazer um map aqui para ser um pouquinho diferente então qual que vai ser a ideia a gente vai executar esse áudio então a gente vai pegar aqui o nosso o nosso sound cache e a gente vai dar um set que é o que? passando o nosso index e passando esse esse sound aqui para conseguir ser ser reproduzido aí antes de executar esse áudio a gente precisa saber se esse áudio já foi criado então na verdade ao invés de ter aqui um const pode ser um let porque ser um let né aqui na verdade deixa eu fazer diferente não posso deixar do jeito que estava então vou duplicar aqui aqui na verdade a gente vai tentar buscar o nosso sound cache se já existe esse index a gente vai passar o sound para cá beleza? se esse áudio não existir aqui dentro desse array a gente vai criar um áudio novo daí significa que a gente tem que criar um novo sound aqui ó deixa eu ver se ficou simples assim ó vou apagar aqui as linhas ó a gente vai ver esse áudio que foi que foi selecionado aqui já existe no nosso map agora ele está zerado então a gente vai buscar esse index isso aqui vai ser nulo né então não vai existir como não existe crie um novo áudio passe para essa variável chamada sound aqui né e set no cache no sounds cache então a gente vai pegar esse index e o som e o som se ele já existir né numa segunda vez quando eu clicar ele não vai entrar nesse if por quê? porque esse get aqui ele já vai retornar o sound que era dentro entendeu? e aqui a gente vai ter o acesso ao play e aí toda vez a gente vai pegar o nosso sound aqui e zerar o current time tá? acho que é current time para zero e a gente garante que não tem esse loop infinito por quê? na primeira vez eu cliquei vamos supor que o áudio tem 10 segundos né cliquei ele criou o áudio ele acertou no cache o current time vai começar com 0 e ele vai dar o play vamos supor que lá nos 5 segundos eu clique significa que esse som ele já tá no cache então ele não vai entrar nesse if e vai zerar o current time dele então ele vai voltar pro início ele não vai criar um novo áudio entendeu? assim tem que garante que não fica naquele loop infinito e criando vários áudios porque aquele áudio ele já tá no map então a gente clicou a primeira vez no UI aqui ele botou no cache beleza? na segunda vez quando a gente clicar ele não vai criar um novo áudio ele vai pegar lá do cache né que é do new map e vai zerar o current time caso ele já esteja em execução né e aí a gente não fica naquele naquele eco infinito então vamos ver se deu certo se eu não tô falando besteira vamos clicar aqui ó ó ó tá vendo que toda vez ele tá zerando ó ó o cavalo eu não sei quão bom tá o áudio pra vocês ouvirem né mas ele tá zerando tá? e essa é a ideia do cache então ele não fica criando infinita vez daquele áudio né então ele só é criado uma única vez a gente tem no cache e também tem que garante que ele não fica naquele naquele eco né porque ele vai zerar o current time toda vez e aí o que vai faltar aqui na por último por último passo aqui é a gente ficar ouvindo o evento do teclado né então tem que ficar ouvindo essas essas hotkeys aqui caso o usuário clique em alguma tecla ali e remeta algum item nisso aqui a gente execute aquele áudio né então qual que vai ser a ideia? aqui a gente vai executar um document e aqui a gente vai adicionar um eventer listener e aqui a gente vai ouvir o evento de Keydown né dentro do Keydown aqui vamos botar só sei lá Result só pra gente ver o que que vem aqui dentro né vou botar uma arrow function aqui e vou botar um console.log aqui no Result aqui dentro do Result a gente vai ter dois carinhas né que estão interessando pra nós o code e o key então ó vou clicar aqui no teclado ó tem o key, o code e tem umas outras informações né mas o que importa pra nós é o key né tem o code também daria pra usar esse cara né só ter que tratar um pouco ele mas a gente vai usar o key então aqui mesmo aqui ó no próprio parâmetro a gente pode desestruturar isso aqui né a gente bota a chave e a gente consegue recuperar a key direto aqui ó então a gente pode botar aqui ó aqui, aqui, aqui aqui, aqui né e se for clicando no teclado aqui ó a gente vai ouvindo todas as teclas aqui e qual que vai ser a ideia aqui? a gente tem a nossa key né já então a gente vai recuperar o nosso áudio nosso sound index na verdade né que é o que precisa pra essa função aqui e eu vou até melhorar esse nome desse aqui dessa variável pra sound index tá sound index, sound index, sound index e aqui, deixa eu até mudar a ordem aqui eu sempre sou ruim pra nomes variáveis tá no meio do caminho eu sempre mudo tá a opinião vou deixar sempre o prefixo sound então aqui ó fica sound index e sound path então a gente muda aqui ó pra sound path e aí já tá com fun né acho que é isso e aqui também ficou sound cache né então fica o sound sempre no início do de prefixo isso aqui é comum tá pelo menos pra mim de ir melhorando, adequando conforme eu for criando mais variáveis né pra ver ó é melhor deixar o sound como prefixo ali e aí pra organizar todas as variáveis mas voltando pra ideia aqui do evento a gente vai ouvir o evento então a gente precisa saber se existe essa chave aqui né essa aqui do teclado mapeado no nosso array aqui né de sounds então qual que vai ser qual que é o comando aqui né ou a o comando não né é o comando uma uma ordem aqui por javascript né ó eu quero que dentro do meu array de sounds você procure então procure um índice né um find index desse array então eu vou pegar meu sound aqui né do meu vou abrir uma run function aqui então cada interação aqui vai estar nessa variável sound eu quero verificar dentro do meu sound a minha hotkey é igual aqui ali ó que foi digitado pelo usuário se em algum momento for true isso aqui né então eu apertei a aqui então a é a posição aqui 0 1 2 3 4 é a posição 4 então eu apertei a é a que tem aqui no valor ele vai fazer uma interação tem o primeiro aqui o hotkey o a é igual a que? não o w é igual a a? não o e é igual a a? não o r é igual a a? não o a é igual a a? é então isso aqui é true então ele vai retornar aqui pra nós o índice dele no array então aqui vai retornar o valor 4 então eu vou ver aqui no no console.log o que que vai estar acontecendo aqui? ó vou apertar o q aqui? 0 vou apertar o ira aqui que é o a? 4 porque ele é a posição 4 né? 0 1 2 3 4 vou apertar o cavalo 5 vou apertar o q se meu filho calma é o w é o 1 então apertou 1 e aí se eu apertar o 1 que não existe eu vou apertar o p aqui ó apertei p é menos 1 por que que é menos 1? por que ele não achou aquele índex? então caso a gente já faz validação aqui ó o sum index é igual a menos 1 dá um return não faz nada então ele não vai printar quando eu não achar ó vou apertar as outras teclas do teclado aqui ó tô apertando o j, k, l, m não faz nada se eu apertar o e que tá mapeado printou lá o d, o s, o a, o c, o v então esses que são mapeados ele tá fazendo o console.log e aí quando achou o índex o que a gente tem que fazer? é disparar essa função então tu vai chamar o sound aqui e vai passar o sound index pra cá e aí se eu clicar no teclado aqui ó tá saindo som e tu pode executar os outros áudios né ó vou apertar o tome, o cavalo ali e o epa ali ó esse não para os outros né porque são sons diferentes né então tu consegue executar eles normalmente ele não vai zerar o current time porque eles tem índex diferente aqui né no nosso, no nosso map então eles são, eles funcionam isoladamente né e o clique aqui também continua funcionando tá ó vou clicar no, no mouse aqui no teclado ó funciona a mesma coisa, zero som ali porque é o mesmo som que ele já foi criado no nosso map então é isso meus jovens espero que vocês tenham curtido aí o projeto ele foi um pouco mais simples tá ele não é um layout muito robusto mas é mais funcionalidade né passando alguns conceitos como essa parte do cache tá eu acho bem, bem interessante aqui pra você ter uma melhor performance da aplicação né por exemplo não ficar sempre gerando novo áudio também e cancelar o antigo o que estava sendo executado pra zerar o time dele né obviamente esses eventos do teclado eu acho que os eventos do teclado eu passei no, no music legend né lá a gente viu um pouquinho de como ouvir esses eventos do teclado né mas aqui também deu pra criar mais um exemplo e eu acho que a propriedade do CCS eu acho que na maioria a gente deve ter visto algumas né uma que é bem interessante acho que eu não passei pra vocês essa parte do background né com duas imagens então deu pra passar algo a mais e espero que vocês tenham curtido o vídeo beleza se curtiram deixe aquele bom e velho like ou algum comentário aqui embaixo tá do que que eu poderia ter melhorado ou se curtiu mesmo ou ideia de novos projetos pra ajudar a engajar o canal e tentar em constante crescimento então o seu comentário o seu like é muito fundamental beleza um bom código pra vocês um bom vídeo quer dizer o vídeo já terminou na verdade né então um bom final de vídeo pra vocês beleza um grande abraço falou valeu